Se em vez de matérias, houvesse desafios. E se para resolver esses desafios, todos se reunissem em grupos, debatendo, discutindo, superando a timidez e ganhando confiança. Não seria mais divertido e produtivo aprender? Não iríamos preparar pessoas melhores para conviver, dialogar e participar do mundo? Se você quer saber como isso é possível, conheça o Colégio César. Um jeito diferente de ensinar, um jeito novo de aprender. Obrigado.